Como trocar a almofada dessa impressora aqui a Epson L355 é bem fácil a única coisa que você precisa fazer é apenas remover esse parafuso que está na parte de trás removendo o parafuso na parte de trás é só fazer um movimento para o lado igual como você está vendo na imagem é assim que se remove a almofada de tinta o vídeo foi bem rápido direto ao ponto se você gostou não esquece de dar aquele like obrigado por assistir e até o próximo vídeo vê um desses outros vídeos aí se você gostar já sabe assiste aí